Dia 15 de abril, mês 4, 2015. Estamos iniciando o trabalho na casa do seu rei e da Dona Iracy, aqui em Pirituba, na Vila Clarice, né? Vila Clarice, agenou o Couto de Magalhães, 22,11. Está lá a nossa super calha, saindo lá, como vocês podem ver, quase 1,10m de largura, olha lá. Então aqui colocaram essa calhinha, como vocês podem ver, uma meia calha, né? E isso aqui, como vocês podem ver, entra água aqui, transborda, como vocês podem observar aí os pontos de água vazando, isso aqui é vazamento, para que o patrão possa ver, os vazamentos que contém, isso aqui é tudo vazamento, aqui está um pano, aqui está tudo certinho, a própria areia é escura, mas como bateu água, então ficasse limpo, olha, todos eles estão vazando, aqui, olha, aqui, olha, todo lugar, todo lugar está vazando aí, até lá. Então nós vamos tirar isso tudo aqui, olha, uma, duas peças aqui e vamos pôr uma única aqui, que ela vem aqui, desce, vem aqui, sobe, sobe aqui e vai até a telha aqui em cima, certo? Então isso aí nós vamos fazer, já. Está lá o sobrinho do Ari, estriando hoje com nós aqui, como que é o nome dele, Ari? Willa! Está lá o seu Ari, o tio do Willa. O Willa é difícil de falar, né? O que é que é tal? O pavio curto também. O pavio curto, está certo, o pavio tem que ser curto mesmo. Então vamos fazer isso aí, certo? Nós três por enquanto aqui, temos lá duas caixas d'água lá embaixo, duas caixas d'água para a gente colocar uma nesse sentido e outra aqui, dentro do telhado, não é? Temos uma caixa aqui, vamos germinar mais duas caixas para não haver falta de água e assim ficamos. Aqui estou eu. Obrigado, fica com Deus e vota em nós, vota em nós, Deus seu sim, inscreva-se no nosso canal e esteja com nós aí. Agora nós vamos mostrar um super trabalho aqui, vamos fazer esse telhado todinho, a parte da patroa aqui que é meio telhado, não é? Vou subir aqui, mostrar aqui, né? Conforme está, conforme ficará. Então nós vamos fazer dessa cumieira aqui, até o meio do telhado lá para lá, que é a parte da patroa. Aqui já é o vizinho dela, não é? Então vamos fazer a metade do telhado aí. Olha como está, vamos pegar dali, né? Ao redor todinho e lá. Vamos trocar a primeira calha, né? Para que a chuva venha aí e já tenha já uma segurança. Obrigado. Tranquilo. Tranquilo sossegado. Isso aí é? É. Por enquanto. Nove horas e trinta minutos. Nove e trinta. Estamos aqui já no trabalho, já arrancando a calha velha, não é? Nove e trinta. Vamos ver aí quanto tempo nós leva para montar essa calha aqui. A previsão é de chuva hoje à tarde e amanhã também é chuva. Mas vamos à luta. Aí está nosso super roof, deitado lá em cima da parede, em cima da telhada. É. Estamos ficando assim. Cortando os cantos aqui, não é? Então a chapa é inteiriça Como vocês podem ver Já cortei aqui Cortei aqui Cortei aqui O corte, dobrei Simplesmente dobrei Agora o cano de saída está ali embaixo Então agora eu vou fazer O círculo ali, cortar Fazer o trabalho de vedação Para estar resolvendo essa situação Só que aqui eu vou fazer o que? Vem subindo a área ali com a régua Vou pôr a régua Pôr o nível para ver a caída direitinho Agora tudo certo Aí está Dia 15 de abril de 2015 Colocando o nível na régua Aqui está a régua Aqui está o nível Olha lá Carguinha certinha Certo? Certo? Então a caída está para lá A água vai facinho, facinho Vou fazer o furo ali agora Fazer o furo A conexão da água Para afetar e seguir Não pode inflamar de nada Vou segurar o bando Vou segurar o bando Passando o velho da calha prata Para evitar o vazamento Para nunca mais ter problema De entrar aqui embaixo Certo? Já a gração total Vocês podem ver É prata Aí Agora faltou aqui 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 é eu Quem é eu Não me mostrou nada Mula mesmo Aqui estamos já colocando Deixa eu ver que hora é Para formalizar Aqui estamos Dia 15 De abril Uma hora da tarde 13 horas 13 horas 13 horas 13 horas Dá as horas aí Do jeito que está aqui Não dá nem para ver 13 horas E a 15 15 de abril Mês 4 Olha lá Agora estamos calafetando Certo? Só falta aquela ponta lá Cortar e colar E já vemos fechando Vem fechando Para que a chuva venha E já Fica parada aí Né? Ok? Ali é a equipe de emergência Ali? Equipe de emergência Equipe de emergência Aquela ali é a equipe de emergência É Não tem ninguém para segurar Ele segura tudo A formalidade E assim ficamos Por enquanto Uma hora da tarde Nem almoçamos ainda Para concluir aqui Né? Alô? Aqui está o 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 Você já sabe Vocês estão acostumados A ver o Ari já E aqui eu Falou? Falou Duas piscadas Paro na manhã Estamos Uma hora da tarde Treze horas Finalizando A calha Começamos nove e meia Né? Até o mineiro Já estamos terminando Dezenove Dez 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 Deze Deze Quatro horas de trabalho Meio dia Já está a calha Montada todinha Prontinho Estamos agora fazendo a limpeza Montando E ficamos assim, dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal E esteja com nós aí Nesse Youtube aí Na Google, para o mundo todo aí Todos os países Fala aos países aí, agradece alguns países aí Pode falar a qualquer um que nós já estamos em todos Aí, fala aí Itália, Brasil Japão, Estados Unidos Venezuela México, Peru Fala um pouco aí, Ari, agradece aí ao mundo Vai, vai, manda o pau Fala nos países aí, vai Não, não, estou aqui no Brasil, velho Está no Brasil? Você não conhece outros países ainda, né? Mas você vai lá Já estão nos chamando lá Para fazer uma torre Uma torre lá, fazer uma torre Ficamos assim então, obrigado Aí está 14 horas Olha o caro buracão que está ali Olha lá Olha o tamanho do buraco Os telhados estão voados Aqui está, né? Estamos aqui saindo para almoçar agora Não bem sei se vai chover Até a gente voltar Ou que hora vai Mas sei que hoje vai cair uma chuva Então por esse motivo Fechamos a caixa E vamos almoçar agora Duas horas da tarde Aqui é o nosso Ele ainda tem que terminar, né? Fazer o acabamento Pus aquela chapinha só provisório Mas assim ficamos já Está garantido Olha lá Tudo certinho já Simbora almoçar Obrigado Obrigado Dê o seu sim Inscreva-se no nosso canal E se der o seu não aí Por favor Põe no comentário aí Para a gente poder estar esclarecendo Melhor para o povo em geral Obrigado Brasil Obrigado ao mundo Estou eu Obrigado Olha a situação Obrigado Vamos almoçar agora Se limpar e almoçar Fica com Deus Super calha Aqui está A calha que nós retiramos 16 de Mês 4 de abril 2015 Todas as calhas E os rufos Que nós tiramos lá de cima Lá já está pronta a calha Agora estamos descendo as telhas Começamos a destelhar o telhado Hoje Para que possamos cobrir Aí está o O André Está o pretinho Lá em cima Está o Ari também E está o Willian Sobrinho do Ari E aqui está Nosso material Que nós vamos mandar para cima São 38 telhas Estão aqui Vou dar uma conferida Aqui só para ver Se está ok mesmo Vamos ver Este lado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 38 telhas 38 telhas Certinho Não contém amianto Não contém amianto 6 milímetros E a marca aí está Já usamos outras vezes Boa telha Ótima telha Grandiosa telha Vai resolver nosso problema aí De ficar muitos anos Que nós vamos pintá-la, né Que já dá uma impermeabilizada melhor, né Para não haver infiltração mesmo Vamos pintar Aqui a tinta Volta de tinta aqui E vamos lá Vamos subir Vamos subir